Estamos aqui com o Ivan da Hornet, Ivan da Hornet, está calor Ivan? Você quer água? Quero, senão eu vou morrer. É só pular aqui, ó. Ele não quer pular aqui na água. Está vendo? Todo mundo curtindo. O que é que tu quer Ivan? Água, água, água. Há, 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 há.